Não te lamentes com o presente. Marcos Aurélios Não te lamentes com as dificuldades fixadas pelo destino no presente, nem temas ou procures fugir do que para ti está reservado no futuro. As obras dos deuses estão repletas de providência. Mesmo os acontecimentos ditados pela sorte ou pelo acaso estão na dependência da natureza. A trama e o entrelaçamento deles são administrados pela providência divina. Todas as coisas fluem daí. Seja lá o que aconteça, é tanto necessário como útil a ordem universal, da qual és uma parte. E aquilo que é passível de ser preservado para a natureza do universo será bom e útil igualmente para a natureza de tua parte. A preservação do universo ocorre mediante a mudança dos elementos simples e mediante aquelas das coisas compostas. Que isso atibaste na qualidade de preceitos. Pensa firmemente a todo instante, como romano e homem, em realizar o que tens nas mãos com dignidade, ao mesmo tempo estreta e sincera. Ternura, liberdade e justiça ademais. Confere a ti mesmo repouso no que se refere a todas as demais ideias. Porém, tu conferirás a ti o repouso executando cada ação da tua vida como se fosse a última, afastando toda a leviandade e desvio passional daquilo que a razão decide. Bem como a hipocrisia, o egoísmo e o descontentamento com o que é um que lhe coube. Vês quão poucos são os princípios cuja posse capacita alguém a viver uma vida que transcorre de modo favorável e semelhante a dos deuses. Como é feito, os deuses nada exigem daqueles que dão tal atenção a tais princípios. Esse foi mais um trechinho aqui de Meditações do Imperador Romano Marcos Aurelios, do seu livro 2. E aqui ele está se lembrando, fazendo também um exercício estoico, de não ficar se lamentando pelas coisas que te ocorrem no momento presente. O que vai ser sempre o momento onde todas as coisas vão lhe ocorrer. Qualquer ansiedade que você tenha quanto aos momentos futuros, quanto angústias de coisas que você já passou no passado, são perda de tempo. Como Sêneca mesmo disse naquela carta, que eu recomendo vocês escutarem, a de número 2, sobre os medos infundados. A Sêneca diz que existem mais coisas susceptíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E aqui o Marcos Aurelios está dizendo para ele, está se lembrando pela manhã, que tudo faz parte da providência. Que tudo faz parte do divino. Que tudo faz parte, como ele chama aqui, da natureza. Então, que as coisas que acontecem a você, são o que são. Elas vão continuar acontecendo. No estoicismo a gente aprende que não existem coisas boas ou ruins. As coisas são o que são. E nós é que as classificamos na nossa mente como boas ou ruins. Portanto, a gente tem o poder de classificar as coisas como a gente quer. A gente pode classificar como ruim e ficar se lamentando. Ou a gente pode as classificar sempre como uma oportunidade. Para aprender, para evoluir, para se tornar um ser humano melhor. E aqui o Marcos Aurelios está se lembrando disso. Ele fala bastante de natureza sempre. Ele relaciona isso com Deus. A natureza, a forma como a religião romana, politeísta na época, via. É que tudo é parte de um Deus, de um todo. E nós estamos todos interconectados. Que é o conceito de simpatéia. Nós estamos todos parte de um todo. E o que faz mal à colmeia, faz mal à abelha. E vice-versa. Ou seja, quando você faz mal ao seu semelhante, quando você faz mal à sua sociedade, você está fazendo mal a você mesmo. Calma da mente é conexão, intencionalidade e foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós. E nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano. para você, para a sua empresa e para a sua família.